Esperam esse lugar nosso da mulher negra sempre de ser a lutadora, a guerreira, a que enfrenta tudo, a que dá conta de tudo e como que isso é extremamente desumano pra nós, como isso nos coloca num lugar extremamente de vulnerabilidade. A gente é ser humano. Mesmo no debate das esquerdas, ainda não entenderam a importância da pauta racial como fundamental, ainda tratam essa pauta como identitária ou menor, são partidos ainda no seu organograma com homens brancos no poder. Então eu acho que as esquerdas precisam fazer uma autocrítica importante sobre todo esse processo que a gente vive hoje, do porquê também essas coisas estão acontecendo hoje. E aí às vezes foi o processo de colonização que nos desumanizou e nos colocou que a gente já fosse o negro todos e paz. A gente luta contra ele, mas mesmo nos movimentos muitas vezes as pessoas reproduzem essa lógica de achar que a gente tem que estar lutando sempre no mesmo lugar. Ah, porque a fulana é acadêmica. Ah, porque... Qual o problema de ser? Ah, porque a fulana tá não sei aonde. Deixa as fulanas. E às vezes a militância eu acho que peca nesse sentido de ficar muito restrita e não entende, sei lá, que às vezes a dona Maria que mora na ilha do Kombu, no Pará, não tem internet lá, mas tem antena parabólica. E às vezes ela vai ligar a televisão e ela vai ver uma coisa sobre um tema que ela sequer ouviu falar um dia e de repente aquilo pode fazer ela refletir sobre aquilo. Porque infelizmente esse tipo de debate a gente não consegue fazer com que ele circule, sei lá, nas escolas e nos ambientes que a gente acha que são importantes. Então pra mim é uma questão também de estratégia, de saber furar algumas bolhas no sentido de que as pessoas, sei lá, possibilitar que as pessoas tenham minimamente um acesso àquele discurso. Porque aí a resposta que a gente tem quando a gente vai nesses programas é muito absurdo. É, das pessoas escreverem, olha, eu não sabia que eu sofri violência em casa, olha, eu não sabia onde procurar ajuda, olha, eu assisti o programa que você falou, eu não sabia que tal coisa era tal coisa. Porque às vezes pra gente pode parecer tão claro, mas pra muita gente é um assunto que sequer as pessoas sabem. A gente também quer se amar, se amada, a gente quer, sei lá, tomar nossa cerveja, a gente também tem dia que a gente não quer conversar sobre isso, tem dia que a gente só quer ficar, sei lá, em casa vendo televisão, o que seja. Também pra gente entender o quanto que também a sociedade, inclusive as esquerdas, nos colocam sempre nesse lugar de ser as que carregam o piano, sempre, e o quanto que é importante a gente também não cair dentro desse lugar.